Olha, a suspensão aconteceu 26 dias após o início das ocupações pelos estudantes. O seu jornal separou os principais momentos desse movimento. Vamos ver. Tudo começou na escola estadual Diadema, na Grande São Paulo, ocupada pelos estudantes na noite de 9 de novembro, em protesto contra a reorganização escolar. A escola perderia o turno da noite. A ocupação se dá durante 24 horas. No dia seguinte, a escola estadual Fernão Dias Paz, em Pinheiros, amanheceu ocupada. Começava lá a repressão da polícia militar. A escola foi cercada e os estudantes ameaçados. A partir daí, começaram a pipocar ocupações de escolas em todo o estado de São Paulo. Em uma semana, já eram mais de 40. O governo Alckmin prometia fazer a reintegração de posse das escolas ocupadas e afirmava que não abria mão da reestruturação escolar. Até que a justiça proibiu as reintegrações de posse, por entender que as escolas pertencem aos estudantes. Mas a PM de Alckmin continuou intimidando e agredindo os jovens, mesmo dentro das ocupações. Para com isso! Na periferia, as denúncias eram ainda piores. PMs apontaram arma e deram um soco em um garoto de 14 anos, numa escola de São Mateus. Eu estava manifestando, aí os meninos estavam atacando manga na polícia, aí eu estava indo para ir embora, eles me batem, eu não achei isso certo. Herman Forwald, o secretário de Educação, chegou a fazer uma proposta indecente. Os alunos desocupam para que o estado reveja a reorganização, proposta negada. Os estudantes encontraram mais uma forma de protesto contra a reorganização. Boicotaram o SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo. Em duas semanas, mais de 200 escolas estavam ocupadas no estado de São Paulo. Como vocês podem ver aqui, a cozinha, onde estamos fazendo almoço, janta. E essa aqui é a nossa mãe que está cuidando da gente. Nessa semana, um novo plano de ação dos estudantes. Todos os dias, pela manhã e à noite, jovens ocuparam vias importantes da capital paulista, enfrentando e resistindo a repressão policial. Na contagem regressiva para a suspensão da reorganização escolar, dias tensos. O chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e dirigentes de ensino declaram guerra aos alunos, propõem desqualificar o movimento. E vão desmoralizar e desqualificar o movimento. Escolha em Osasco é invadida e destruída por desconhecidos dos estudantes. Mais pancadaria e prisões arbitrárias nas manifestações em São Paulo. Que vergonha deve ser! Oprimir os estudantes para ter o que comer! Mas a valentia e a luta dos estudantes resistiram. Ocupar deve ser! Ocupar deve ser! E a reorganização foi hoje suspensa. Ocupar deve ser!